Bad Wars, do Block Man Go, até perder, no modo ranqueada. É isso aí, gente. Jogando aqui até perder no modo ranqueada, tá? Não é modo normal, não, mano. Vamos aqui, vamos aqui. Acho que a parada vai dar muito bom aqui. Vou comprar uns parapente e tudo mais, porque, né, velho, eu não quero perder, galera. Então, let's go, let's move, seus. Bora aqui, bora. Uou, bro. Peraí, já vim pra cá. Nossa, caramba, o cara me deu mó jogadão, mano. Mas tudo bem, beleza. Vamos vir aqui, ok, ok, ok. Eliminei já dois do verde. Mano, caramba, o cara me deu um tapa que eu meio que voei, tá ligado? Sei lá o que aconteceu, mas tudo bem. Nossa, ele vai quebrar minha cama, mano. É muito fácil ele quebrar minha cama, hein? Hum, as chances assim são gigantescas, guys. Tá bom. Beleza, vamos que vamos... Ah, ele tá com o Knoak Back na espada, esse maluco, mano. Ele tá com o Knoak Back na espada, velho. Eu não acredito nisso. Tá com uma runa de Knoak Back, irmão? É, sério mesmo. Eu vi que ele, mano, eu percebi porque ele jogou o cara do meu time muito, muito longe, tá ligado? Muito longe mesmo, guys. Então, meio estranho essa parada, né? Boa, tudo bem. Se ele não tiver parapeite, é. Não tem. Falou pra ele, beleza. Galera, quantas partidas será que eu vou, tipo, ganhar até perder aqui, tá ligado? A hora que eu, tipo, perder o vídeo acaba, tá ligado? Então, assim, é um desafio muito insano que eu não sei quantas partidas que vai ser aqui nesse vídeo, cara. Eu só vou jogando, jogando e jogando. Ó, vamos quebrar outra cama aqui, então, galera. Tipo assim, ó, vem aqui. Boa, fechou, tranquilo. Boa. O Yellow já era, mano. Já conheceu o Fury aqui, parceiro. Bora, vamos pra outra ilha ali, que é o vermelho. Assim, eu tenho chance de morrer. Se pegar um cara, tipo, um Gcubi Abuser da vida aí, tipo, começar a me jogar muita TNT e tal, ó. Perdi a cama, tá ligado? Então tem tudo, umas coisinhas aí, né, galerinha? Pera aí, deixa eu vir pra cá aí, mano, de boa? Não adianta, cara. Não adianta, vai, não adianta. Ó, você vai morrer, parceiro. É basicamente isso. Tá bom, galera. Que ferrou, hein, mano? Hum, tô me pescando. Fé da mãe. Tá, pera aí. Deixa eu vir aqui, 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 aqui. Tem que acertar, né? Tem que acertar a varinha, mano. Pera aí, deixa eu vir pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Double kill. Fácil, tá? Fácil, fácil, fácil. Incrivelmente fácil. Três camas quebradas. Obrigado, mano, por me jogar dentro da sua ilha. Uou, eu me sinto mais protegido aqui. Boa, falou pra isso aqui. Ok, tá. Agora é a hora que todo mundo fica subindo torre aqui no jogo, né? Esse é o momento que, mano, a torre canta, meu amigo. Mas eu vou comprar essas coisas aqui, porque acho que pode ser que venha um dragãozinho pra gente. É, ia ser muito bom, cara. Muito bom mesmo, galera. Um dragãozinho agora, mano. Eu sei lá, ia ficar muito feliz. Bom, vamos que vamos, ó. Que esse kaizo aqui, ele não é do meu time. Inclusive, foi ele que quebrou a minha cama, cara. Sim. Então, vamos lá, galerita. Pera aí, o problema é que agora ele voltou pra cima, ou não, né? Engraçado isso, né? A gente usou o parapente quase junto. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos tentar pegar esse kaizo, galera. Na verdade, não, mano. Na verdade, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Hum, tá debaixo da ilha. Ai, mano, caramba, velho. Que que esses caras, tipo, tem, sabe, encanado, né? Em ficar debaixo da ilha, velho. Tá, esse kaizo ficou invisível também, tipo... Ai, meu Deus do céu. Begson. Tá bom, guys. Bora. Vamos lá. Calma aí. Pera. Ah, eu queria tanto acertar ele uma espadada, porque daí, galera, ele ia ficar, tipo, pegando fogo. Pelo menos umas duas espadadas, já consigo, né? Que isso aconteça. O problema é que ele vai ficar correndo o mapa inteiro. Tá com velocidade e invisibilidade, mano. Aí é uma coisa muito chata, né? Boa, matei. Fechou, mano. Ó, sete parapente. Boa. Nossa, morrer de altura aqui. Assim, vai ser meio difícil caindo no void. Cara, vou usar a bússola dele aqui mesmo, velho. Vamos apontar. E tá bom. Tem player que tá lá na minha ilha brigando com o cara do meu time. Um cara do Yellow, inclusive. Olha. Matou o cara do meu time, mano. Que isso, irmão? Não, não. Isso não é muito legal, não, mano. Na moral mesmo. Pra que fazer isso com o cara do meu time, mano? Você tá louco, fi? Boa. Beleza. Falta dois vermelhos aqui. Provavelmente aqueles caras que fizeram torre. Ó, ó. Tem um ali, ó. Toma. Boa. Ok. Tá, acertei ele, mano. Basicamente, eu acertei, velho. Pera aí. A gente vem aqui, ó. Peguei ele. Boa. Boa, perfeito. Nossa, tô com doze parapente. Vocês têm essa noção, assim, de vida? Que eu tenho doze parapente? Eu vou dar um win agora nesse cara aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. G, G, Nelson. Galera, três camas, doze kills. Vamos pra outra partida, velho. Até a gente perder. Ah, e galera, lembrando que eu tô cortando o vídeo, porque, mano, demora muito pra começar a partida, tá? Tipo, eu não vou clicar em de novo lá e ficar, tipo, esperando a partida começar e tudo mais. Não. Eu, basicamente, vou cortar e vou pra outra partida, mano. Podem confiar em mim, viu, galera? É meio difícil eu perder nesse jogo, cara. Tipo, bem difícil. Então, é isso. Vamos lá. Peraí, a gente vem aqui. Ok, 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 ok. Beleza, que eu uso isso. Falou pra esse cara aqui. Boa, galera. Peraí, eu vou comprar também isso aqui, isso aqui. Eu vou comprar... É comprar armadura, mas não preciso. Isso aqui eu acredito que é bom comprar, né? E aí, mano, vocês acham que me mata? Sério mesmo? Tipo, de verdade mesmo, mano. Sério. Sério mesmo. Tipo, esses caras têm uma pira, né, mano? Errada sobre mim, né, cara? Tá, beleza. Deixa eu vir pra cá. Boa. Peraí. Eita, eita. Boa. Calma. Eu não posso perder. Morrer eu posso, né? Peraí, deixa eu vir pra cá. Beleza. Falou, né, mano? Boa, tem outra cara aqui. Ok, ok. Falou pra esse aqui também. E é basicamente isso. E os two brothers. Muito fácil, muito easy, peace, bro. Na moral mesmo, mano, esse yellow aqui já foi de base. Falta dois, só que correram da gente, né? Obviamente que correram, né, galera? Porque, tipo assim, os caras, mano, é tudo arregão, velho. Eles ficam correndo e tudo mais. Olha lá, olha lá, o cara do yellow aí na treza azul, mano. Tipo assim, pior que esse aqui, até que é gente boa, né? Tipo, ele tá correndo e nem tanto, né, cara? Mas, ok. Beleza, então, mano. Deixa eu vir aqui tentar quebrar essa obsidian aqui. Eu acho que vai ser meio difícil ou não? Acho que não, mano. Boa, GG, guys. Quebramos aqui. Ok, tranquilo e favorables. Bora lá, bora lá, bora lá. Pega esse cara aqui, joguei pro void. Outros já subiram o torre e tudo mais. Como sempre, né, mano? Os caras tudo subindo o torre. Nossa, 11 diamante, galera. Que top, hein, mano? Bora que bora. Molecada. Eu vou comprar aqui também, galera. Mais ovo de dragão porque, né, eu tenho que comprar. E agora eu vou ir pra ilha do red, bro. Ah, não. Red sou eu, mano. Que caramba, velho. Putz, Willow, tá bom. Beleza, eu tenho que ir pra ilha do verde, que é aqui. Beleza. Ok, my friend. Bora, galera. Ok, ok. Bora lá, bora lá. Putz, mano. Aí lascou, hein, velho. Obsidiana não é legal, não, mano. Não, 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 não. Muito legal, não, muito legal. Caralho, peraí, deixa eu vir pra cá. Duas obsidian em um vídeo, mano. Cê é louco. Pai é o destruidor de obsidian, mano. Não dá. Cê tá doido. Três camas quebradas novamente aqui, galera. E basicamente é só a gente ganhar isso aqui. Mano, olha a altura que eu tô vindo buscar um cara aqui, guys. Só pra vocês terem uma noção, tá? Tipo... Mano, que doideira, irmão. Na moral mesmo, o cara tá tomando dano de queda. Eu e ele aqui, velho. Assim, compensa, será? Boa, beleza. Ok. Boa, fechou. Calma aí. Pula aqui de novo. Boa. Belezeuras. Creuza. Calma aí. Uou. Show de bola, guys. Tá? Tem azul aqui em cima. Ainda. Uou. Gigi, ainda bem que eu tenho um pouco de poção. E dá pra gente dar uma brincada aqui, mano. Ah, nem precisou. Jura, mano? Tá, beleza. Vamos lá. Ok, 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 ok. Matei aqui. Show. Tá? Outros azuis que faltam. Tá aqui, mano. Invisível, ó. Tá aqui, invisível. Boa, vamos lá. Vamos matar esse cara. Boa, morreu? Sei lá. Acho que não. Tá, beleza, galera. Vamos buscar esses caras torrinho aqui agora. Né, mano? Porque é isso, né, mano? É a vida, irmão. Na moral mesmo, o que é a vida, my brother? O que é a vida? Uma maravilha, né, mano? Uma maravilha, galera. Uma maravilha. Tá, vamos buscar aqui. Ok. Bora. Calma, 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 calma. Ih, mano. Bateu a cabeça, será? Não. Bateu. Ali, ó. Já era. É, tem plataforma de slime. Puts, grila. Tá, calma aí. Tenta derrubar ele ali. Sai daí, mano. Pera aí. Calma aí. Boa. Vamos lá, galera. Ok, 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 ok. Derrubou. Boa. Perfections. Opa, tem um green aqui, mano. E aí, de boa, velho. É um mosquito. Não, meio quilo. Nossa, não sei por que eu li mosquito, mas tudo bem. Tem um maluco aqui também, esse fire aqui. Vamos pegar ele aqui, então, galera. Mano, easy piece, bro. Easy piece, bro. Aceita lá, moerte. Boa. Falou pra ele, ok. Agora falta, literalmente, um player, que é o do azul, que tá aqui em cima. Provavelmente, né, galera? Provavelmente tá em cima de torre. Não, 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 não. Acho que ele desceu, guys. Acho que ele desceu. Tá usando o parapente. Tá, peraí. Acho que... Não, não tá usando o parapente, não. Nossa. O cara tá, tipo, lá em cimaço, velho. Que isso, mano. Que maluco chato, cara. Mano, olha lá, ele fazendo ponte lá, galera, ó. Olha que doideira, ó. Olha que doideira. O problema é a gente acertar esse fio da manhã, velho. Nossa, ia ser bom, mano. Ia ser bom a gente derrubar ele dali, cara. É facilitar tanto minha vida. Não dá mais tanto minha vida, cara. Vocês não estão entendendo. Dura que ele vai ficar fugindo o jogo inteiro agora. Aí, galera, encontrei ele aqui, ó. Planando aqui na superfície e tudo mais. E... Tá bom. Não entendi o que aconteceu. Ganhamos. Tá. Ok. Beleza. Três camas e kill. É, esse aqui é outra partida. Caramba, mano. Eu não perco, galera. É muito difícil eu perder esse jogo aqui, cara. Tipo, só se eu quiser perder, tá ligado? Se eu quiser perder, tá que eu perco. Mas daí, mano, é tenso. Mas vamos ver. Vamos ver como que vai ser a parada aqui. Galera, clica nesse like aí que é muito importante. Tipo, mano, esse tipo de vídeo dá muito trabalho fazer. Porque, caramba, mano. Por aquilo que parece, é muito difícil perder, tá ligado? Então, é algo bem tenso. Meio tenebrou os urs. Caramba, o maluco tá brigadinho ali, mano. Meu Deus do céu. Ô, 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 irmão. Que isso? Opa, um oponente à minha altura aqui, cara. É. Achei que era. Tá, beleza. Vamos lá. Pera aí, guys. Vamos vir pra cá aqui e tudo mais. E testar nossa habilidade nesses caras aqui. Calma aí. Deixa eu vir aqui, 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 aqui. Bate neles. Bate bastante neles aqui. Bora lá, bora lá, bora lá. Tá, fechou, mano. Os caras colocaram o BZ aqui. São fortes, hein? São bem fortes. Tá, vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Pera aí. Deixa eu vir pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Boa, beleza. Matei aqui. Malandrations. Pera aí. Deixa eu vir pra cá. Compra também isso aqui e... Boa pra nós, galera. Muito bom pra nós. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Ai, mano, que cara chato, véi. Pera aí, vamos lá. Calma aí. Deixa eu vir pra cá, 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 pra cá. Boa, falou. Tá, calma aí. Calma aí. Calma aí. Ok, ok. Beleza, Creuses. Tá. Ah, mano, ah, mano. Tá difícil, hein, véi. Vai ser chato quebrar essas camas aqui. Juro, tipo, muito chato. Mas eu vou tentar. Vamos lá. É isso que eu quero. Desafio, né? Quero desafio, irmão. Quero desafio. Sem desafio não tem graça. Vamos lá, galera. Tá, sei que estão tentando me explodir aqui no jogo com diamante fake. Eu tô sentindo, viu? Nossa, tá um brilho aqui na minha tela que eu não tô enxergando mais quem é quem aqui, cara. Tipo, só tô batendo. Bora lá. Vamos lá. Boa, galera. Let's go. Pera aí. Deixa eu vir pra cá. Boa, beleza. Ok. Tá, calma aí. Vamos lá. Pera, 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 pera. Esse cara aqui é fortão, mano. Caramba, esse aqui é forte, ó. Esse aqui, o bichão, é a zica do plantão Nelson. Forte, esse é a zica do patorial, seu baladragens. Tá, pera aí, galera. Eu vou vir aqui armadura. Vou ficar meio mortal contra esses caras aqui. E eu vou vir aqui, aqui, aqui. Vou comprar, tipo, mais nada. Bora. Nossa. Caramba. Quem tá me batendo assim, véi? Que doideira. Tá, pera aí. Deixa eu vir pra cá. E ele tá rindo, eu jura? Miedioso. Vambora, então, mano. Vamos lá, então. Quem que é o Miedioso aqui? Vamos ver. Nossa, o cara tá full talento. Pera aí. Bora. Deixa eu vir aqui, 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 aqui. Boa, beleza. Será que esse cara vai ganhar de mim, mano? Então, mano, tipo, eu só perco pra um cara muito full talento, véi. Tipo, literalmente. Vocês tão ligado, né? Calma aí. Deixa eu vir aqui. Ok, 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 ok. É, ele é full talento. Guys do céu. Achei que ele vai me matar. Ah, vai nada. Vai nada. Putz, guila. Nossa, o que é isso? O cara pula em mim, mano. Sei lá, que bagulho estranho. Mas tudo bem. Tá, eu vou ter que, mano, pensar alguma estratégia pra, tipo, tentar vencer esse yellow aqui. Porque, cara, igual eu falei pra vocês, os caras tão muito chatos, véi. Muito chatos, galera. A gente vai ter que dar algum jeito aqui, mano. Easymente pra gente tentar quebrar a ilha desses caras, tá ligado? Pera aí. Vamos vir aqui, guys, ó. E a gente foca aqui em tentar quebrar essa obsidinha deles, mas não vai dar tempo. Tá, pera aí. Ok, eu vou tomar outra poção de velocidade. Velocidade não é de visibilidade, tá? Vou jogar aqui embaixo. E vou tentar quebrar aqui novamente, guys. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Pera. Não. Putz, não vai dar tempo, mano. Eu vou ter que, literalmente, fazer do meu jeitinho mesmo aqui. Meio vida louca. Vamos lá, galera. Pera aí, gente, vem aqui. Vamos. Vai, 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 vai. Vai dar certo, vai dar certo. Ih, uou. GG, quebrei, mano. Tá, beleza. Vamos lá. Tá, vários diamantes fake aqui. Bora, pega esse cara. Droga, vai fugir de mim, cara. Que doideira. Tá, esse cara também vai fugir. Ô, louco, mano. Pior que você é mó fortinho, velho. Por que você vai fazer isso de mim, velho? Ah, que droga. Mano, partidinha tensa essa aqui, galera. As coisas estão ficando um pouco mais complication, os parceritos. Agora sim, finalmente, né, mano. As coisas estão ficando mais tensas. E eu acho... É, essa aqui é minha ilha, né, mano. Então, tipo assim, os caras estão tentando me atacar. Jura mesmo, mano? Então, beleza, ok. Eu vou fazer o seguinte. Tá, vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Bora, guys. Vamos lá, mano. Eu tenho duas TNT. Então, é muito bueno pra mim, mano. Muito bueno. Tá, peraí. Esse cara tá vermelho aqui. O 4. Tá, tá invisível. Calma aí. Tá, não. Nossa, chique. Esse cara tá invisível. Eu não sei o porquê. Mas, beleza. Tranquilo, guys. Bora ganhar isso aqui. Ó, vou pra outra coisa aqui. Distância de repulsão. Pra gente não tomar repulsão. Não, sei lá. Tô upando umas paradinhas aqui. Eita, travou. Ó, o cara com o nick colorido ali. Boa. Peraí. Calma, amigão. Valeu, irmão. Bora lá. Nossa, que isso? Tá muito estranho esse cara. Ih, tão jogando TNT aqui, viu? Tão tentando me matar com o TNT, parcerito. Bora. Alguém aqui? Bora, galera. Espera. Tá fugindo, mano. Tá fugindo. Caramba. Ó, outra aqui também. Ó, outra aqui. Ó, outra aqui. Ó, outra aqui. Ah, esse é ruim, mano. Tá. Bora, guys. Vamos tentar ganhar isso aqui, véi. Meu Deus, mano. Vem x1 comigo, cara. Eu vou ficar fugindo a partida inteira, irmão. Não more reals. Ah, mano. Aí é difícil. O cara vai ficar pulando um altão assim, é... Aí não dá, né? Aí quebra o Sir Pedro. Ih, vai focar os dois em mim? Ué, esse cara não é que tava me chamando de medroso? Peraí. Vou pegar ele aqui, então, galera. É ele mesmo. Matei, falou. Bora, vamos lá, esse cara aqui. Esse cara aqui eu já matei ele, mano. O problema dele é que ele tá pulando muito alto, irmão. Não more reals. Olha isso. Boa. Ah, beleza. Tá, vai. Foge aí. Fica pulando alto. E que você ganha mais, né? Bora. Vamos que vamos. Vou tomar essa posição aqui, mano. Porque, tipo, já que é assim, vamos lá buscar esse cara, então, mano. Calma aí. Bora. Let it go. Let it move. Ô, amigones. Bora, mano. Vem PVP, véi. Vai ficar pulando igual maluco. Aí, véi. Mano, vem PVP, cara. Luta comigo, mano. Bora lá. Isso. É isso, mano. Aí, ó. Matei. Pronto. Não tem segredo, galera. Não dá. Nem full talento tá ganhando pro senhor Pedro. Aê, galera. Ganhei. Não sei o que aconteceu, mas GG, mano. 13 kills, uma cama. Jogamos muito. Outra partida que iniciou. E, galera, vocês tão vendo, mano. Tipo, não dá. Não dá, mano. Não dá pra eu perder aqui no joguinho, tá ligado? Tipo, é meio impossível. Sério mesmo, cara. Tipo, é até chato, mano. Porque, assim, eu não morro, mano, no jogo, tá ligado? Eu sou muito bom, cara. Eu tô muito poderoso. Ó, vamos tentar quebrar uma caminha aqui e tudo mais. Ó, do green. E o ok. Falou aqui pro green. Fechou. É, protegi eu meio à toa aqui, né, mano? Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tá, bora que bora. Let's go, galera. Vamos que vamos ali pra outra ilha ali. Calma aí. Deixa eu vir pra cá. Fazer isso aqui. Ok. Ó, eu vou explodir isso aqui, mano. Isso aqui eu quero tentar explodir. Puts, não deu certo. Caramba, tá bom. Beleza, eu venho aqui. E, 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 e. Ah, mano, na moral, meu irmão, para esse chato, cara. Nossa, quebraram minha cama. Caramba. Carambolas, velho. Carambolas. Tá, pera aí. Deixa eu vir pra cá. Calma aí. Tudo mais. E o que? Boa, guys. Fechou. Quebrei aqui também. Bora lá, bora lá, bora lá. Ih, mano. Foi você que tava me atrapalhando de quebrar sua cama, né, parceiro? Bora, galera. Vamos ganhar isso aqui. Ó, os caras brigandinhos aqui, mano. Ó, o cara do meu time é rico, hein. Cheio das paradinhas, pá, não sei o quê. Vamos que vamos. Ih, já tô indo aqui, galera, em busca da minha terceira cama aqui, mano. Então, facilmente quebrei aqui, hein. Meu Deus, mano. Jura, tipo, modo ranqueado não tá dando mais nem graça pra mim jogar, velho. Juro por Deus, galera. Tipo, é isso, cara. Boa, vamos que vamos, velho. Tá. Ah, caiu no voo. É igual uma bobão aqui. Pera aí. Deixa eu pegar esse cara aqui. E aí, manito? Foi ele que quebrou minha cama, ó. Ah, não. Foi não. Acho que não. Mas tudo bem. Vamos lá. Matei. Fechou. Tranquilo e favorables. Ah, eu preciso ganhar isso aqui, cara. Tem uma look at nos aqui. Pera aí, gente. Vem aqui. Boa. Vamos matar ele aqui com um hit. Boa. Matei. Já era eliminadas. Ok. Ai, meu Deus. Salta três do verde e dois do vermelho, mano. Tá bom. Beleza, galera. É, eu vou tentar derrubar aquele cara do vermelho com uma bola de água, mano. Tipo, acho que assim, é. Não vai ser meio possível, né. Mas a gente tenta. A gente dá aquela tentadinha. Na verdade, foi esse cara que quebrou minha cama, mano. E aí, parceiro? De boa, mano? Sei que tentou quebrar minha cama lá, velho. É. Quebrou que é uma coisa, né. Quebrar uma coisa. Agora, tentar ganhar do senhor Pedro, mano. Já é outra coisa, parceirito. Bora. Ó, espada diamante esse cara aqui, mano. Vixe Maria. Vixe Maria. Nossa, esse cara vai me matar. Meu Deus, mano. Tem uma espada diamante, cara. Tá bom. Nossa, cara. Meu Deus. Como você é forte, velho. Meu Deus, cara. Cadê o vermelho que tá vivo? Aquele cara lá? Ah, mano. Na moral, velho. Que doideira, mano. Na moral. Acho que é só eu e esse cara vivo eu dou win pra ele, mano. Eu juro pra você. Tipo, eu quero ver como que o meu time vai enfrentar ele, mano. Tá ligado? Tipo, vamos ver, vamos ver. Vai, bora lá. Ih, já era, mano. Vai tancar, não. Meu time vai ganhar, velho. Mano, não dá, galera. Não dá pra eu perder, cara. Tipo, tem como eu, tipo, sentenciar que eu perdi o jogo, cara? Tipo, fala assim, ah, perdi e tal. Tô assistindo aqui, tipo. Mano, eu acho que o cara do meu time vai ganhar, velho. Vai ganhar. Vamos ver, vamos ver. Ih, não vai não. Ih, matou. Boa, mano. Aí sim, cara. Boa, perfeito, mano. Eu vou sair daqui, ó. Vamos ver. Se esse cara matar o outro do meu time, né? Aí a win é dele, mano. Tá ligado? Vai lá, irmão. Enfrenta ele lá, velho. Enfrenta ele lá. Quero só ver, guys. Na moral, vai. Enfrenta aí, mano. Enfrenta esse cara aí. Vai, mano. Enfrenta aí, velho. Boa, galera. Na moral, mano. Que doideira. Tá. Cara, fica tranquilo, irmão. Ô, louco. O cara me bate em dinheiro aqui, velho. Calma, mano. Eu quero ver meu time te enfrentar, velho. Bora, bora, bora. Vamos ver. Vamos ver a treta, galera. Ó, tão brigando. Tão brigando. Vazei com o parapente aqui só pra assistir aqui de camarote. Ok. Bora ver, bora ver, bora ver. É, acho que o cara do meu time é um pouquinho mais forte. Mas não, né? Acho que não é, não. Porque o cara do meu time, o problema dele é que ele tá basicamente, mano, tipo assim, pulando alto. Chatão, né? Chatão, galera. É meio tenso aqui, cara. Olha lá. Olha lá. Vamos ver. Vamos ver. Ó, ó. Esse um pan aqui, não sei o que. Ah, ele não quer entrar ali porque daí ele não funciona com o jump dele, né? Vai lá, mano. Pega o cara, velho. Me carrega aí, velho. Me carrega no joguinho, mano. Vai, cara. Que doideira, mano. Tá, fechou. Vamos ver. Vamos ver a briga, galera. Tô deixando, ó. Olha lá. Olha lá. GG. Boa, mano. Vamos ver agora aqui. Ó, eu mataria ele. Vamos ver. Mataria. Vamos deixar ele com um pouquinho de vida aqui. Vamos dar esse presente pra ele, guys. Calma aí. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Tá, eu mataria ele tranquilo. Tá bom, então. Beleza. Vamos dar esse presente pra ele, então? Ou não? Ah, não sei. Toma, mano. Vamos ver se ele vai sobreviver. Vamos ver. Se ele sobreviveu, dou em. É. Mano, não dá, galera. Três camas, oito kills, cara. Tipo assim, desculpa, mano. Mas assim, eu vou ficar jogando aqui até dar três horas de vídeo e eu nunca vou perder, cara.